Sejam todos bem-vindos à minha humilde casinha. Aqui são as escadas, descendo pra minha casa, né? E aqui tem algumas baguncinhas, mas ignorem. Bom, gente, entrando aqui, tá? Temos o quarto, né? A gente fizemos de quarto e sala. Aí, pra quem já me segue aqui no canal, sabe que eu tinha uma outra estante. A gente conseguimos comprar essa daqui, ó. Ela já é usada, a gente achamos bem baratinha, tá? Porque a outra já tava muito mole, ela não ia aguentar o computador em cima mais, tá bom, gente? Aí, como vocês podem ver, fica uma cama. Aqui eu botei esses dois caixotes, ó. Aí tem essa plantinha aqui, ó. Minha avó que me deu, tá? Aí ali tem o meu espelho que eu fiz, né, gente? Pra quem já me segue aqui no canal, viu que eu que fiz. Aí eu botei aqui, ó. Vou botar assim, pra vocês verem dessa forma. Aqui ficou minha cama. Aquela porta ali, gente, é um quartinho que vai derrubar, tá bom? Que é de madeira também. Aqui, ó. Só tem bagunça nele porque a gente comprou um guarda-roupa junto com a estante também, tá bom? Que ficou muito baratinho, já era usado. Aí a gente vai botar o guarda-roupa aqui, né, com as nossas roupas que tá lá naquele quartinho. Aí aqui tem algumas coisinhas. O neném tá aqui dormindo. Gente, ele só dorme chupando o dedo. Aí, ó, virando aqui, né, temos a cozinha. Que eu fiz de cozinha e quarto pras crianças. Porque não ia dar pra botar o bercinho deles ali junto com... perto da nossa cama, tá, gente? Não iria dar. É muito pequeno. Aí eu botei aqui o berço. Vou subir aqui, tá vendo? Ó, botei um cachotinho ali. Preguei ele ali. Botei o ursinho. Ali fica a janela. Ali, tá vendo? Aí aqui fica o bercinho. Tem o outrozinho que tá dormindo aqui, que é o meu filho mais velho, o Kevin. Pra quem não conhece. Tá? Aqui é a pia, né? Tem uma loucinha ali. Nem liguem. Aí, virando aqui, gente, temos o banheiro. Eu falei em outro vídeo também que o banheiro, né, é meio que a cozinha é de tijolo. Essa parte aqui é de madeira, essa, essa e essa é de tijolo, tá? Aí temos uns buracos ali, né? Eu nem sei se chove, porque a gente viemos pra cá tem pouco tempo. Saímos do aluguel, né, gente? Porque pagar aluguel com criança não é bom. Aí eu botei ali, gente, esse armariozinho, minhas coisinhas, tá, gente? Aqui. Aí eu comprei uma cortininha pra botar aqui. Ela é bem, bem fraquinha, gente, porque a parte dela rasga muito rápido, ó. Só pra não molhar mesmo. Aqui fica o box, né? Aqui é o meu banheirinho. Bem simples. Aí, gente, aqui atrás era uma varanda pra lavar roupa e eu fiz de cozinha, tá? Aqui é o quarto, meio que sala, né? Aqui é a cozinha. Botamos o fogão aqui. Não ligue pra essas panelas, gente, porque a gente almoçamos, né? Eu deixei por aí mesmo. Aí aqui tem essas coisinhas aqui. Aí aqui é a minha cozinha, gente. Aí aqui atrás, né, damos acesso a uma áreazinha, que eu botei uns varal pra poder estender roupa. Olha que sol lindo, gente. Tá muito calor. Muito calor. Ali tem uma bagunça, mas é da minha avó, gente. Aquelas coisas ali. Minha avó disse que iria levar. Aí temos o carrinho do meu filho ali. Né? Aquelas coisinhas ali. Minha avó disse que iria levar. É que é uma janela, né, que dá acesso à minha sala, meio quarto. Vou voltar aqui. Gente, eu tô lavando roupa. Tô lavando roupa porque eu tô cheia de roupa pra lavar. Esse negócio de mudança me enrolou toda. Tô lavando roupa. Ali eu boto meus potinhos. Bom, gente, não teve muita coisa pra mostrar pra vocês, porque essa é a minha casinha. Bem simples, bem humilde, tá? Vou virar a câmera pra falar com vocês. E aí, gente? Eu esqueci de falar pra vocês, pra quem é novo aqui no canal, não sabe. Aqui era a casa da minha avó, tá bom? Eles construíram ela de madeira mesmo. A moto tá atrapalhando o meu vídeo. Eles construíram ela de madeira mesmo porque minha avó tinha poucas condições de construir uma casa. Ela comprou o terreno no valor de 7 mil na época. Eu já tenho muito tempo que ninguém acha um terreno de 7 mil mais. Quer dizer, bem difícil, bem raro mesmo. Aí ela construiu esse barraquinho, ela e mais o marido dela, né? Construíram o barraquinho e ficaram morando aqui. Até que o barraquinho meio que começou a dar uma desavença. O barranco começou a cair. A casa foi ficando bem ruim mesmo, né? As madeiras começaram a inchar. Aí ela decidiu sair. E eu morava de aluguel com meus filhos, tá bom? Eu, meu marido e as crianças, né? E a gente não presta. Negócio de aluguel, a gente se enrolava todo. Ficava até sem comer. O que comer às vezes, sabe? Mas agora, graças a Deus, a situação melhorou bastante depois que a gente saiu do aluguel, né? Vai melhorar mais ainda. A gente, esse quartinho que eu falei pra vocês, que vai derrubar, vai ser parte da nossa casa, nossa futura casa, né? Porque a gente tá construindo aqui do lado. Aí já tem as, já tá levantando as colunas pra poder começar a entijolar, né? Depois telhar. E só falta esse quartinho aqui pra poder derrubar e fazer também, tá bom? Que vai fazer parte da nossa casa. E essa parte toda aqui de madeira, gente, vai sair, tá bom? Mas é com calma, né? A gente vai ficar morando aqui, porque a gente tá fazendo a nossa casinha com o dinheiro do auxílio, né? Que ajudou bastante. Então, gente, é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Me desculpem, me desculpem. Tá sumida aqui, gente, do canal. É porque eu estou sem a internet ainda, tá bom? A gente pagamos a internet. Religaram a minha internet. Só que a gente mudamos de casa, né? Então, eles retiraram de novo da antiga casa pra poder mudar pra cá. No caso, amanhã, terça-feira, que eles vão estar mudando a minha internet pra cá de novo. Aí tem como eu começar a postar vídeos direto pra vocês, tá bom? Me desculpem, eu assumi isso, tá bom? E se vocês sentirem o desejo no coração de compartilhar esse vídeo, né? Pra que outras pessoas vejam também, vai que gostam também, né? Dos meus vídeos. Vai fazer parte da nossa família também. E só temos a crescer, né, gente? Rumo aos nossos 5 mil inscritos, né, gente? E é isso aí. Tchau, tchau!